Música Inaugurado no dia 3 de dezembro de 1999, o Fórum Federal de Guarulhos completa seus 20 anos de existência no ano de 2019. Nessa época, pretendíamos todos promover a interiorização da Justiça Federal, dentro daquela perspectiva democrática de que sem o acesso do cidadão à jurisdição, não poderia haver democracia. A presença de uma Justiça Federal em Guarulhos próxima permite que exista uma maior especialização e uma resposta mais rápida a esses problemas de imigração, de refúgio, de ingresso de mercadorias no país, de exportação de mercadorias e assim por diante. Então, tanto para a população local, ela é muito importante, é uma população grande, quanto para o país de uma forma geral, porque como nós estávamos conversando, o aeroporto é a grande porta de entrada do país do ponto de vista do tráfico aéreo. Instalada inicialmente nas proximidades da Via Dutra, na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1041, Vila Augusta, a 19ª subseção judiciária mudou-se para o centro da cidade no ano de 2005, na rua 7 de setembro, 138, funcionando naquele local por sete anos. Seu crescimento, no entanto, obrigou a uma nova mudança para um prédio maior e mais adequado. A nova sede, com cerca de 6 mil metros quadrados de área, foi inaugurada no dia 15 de fevereiro de 2012, na Avenida Salgado Filho, 2050, Jardim Maia, endereço da Justiça Federal na cidade, até os dias atuais. Guarulhos é o segundo maior município do estado, com mais de 1 milhão e 300 mil habitantes, além de abrigar um dos principais aeroportos do mundo. Para atender a demanda, o Fórum Federal conta hoje com seis varas federais plenas, sendo uma delas especializada em execuções fiscais, duas varas gabinete de Juizado Especial Federal e uma central de conciliação. O volume de feitos criminais é muito grande no Fórum, fazendo dele um dos maiores da Justiça Federal em número de réus presos. Outro assunto que merece destaque foi a participação no processo de desapropriação do terreno que fica nos arredores do aeroporto de Cumbica. A gente tem uma central de conciliação muito forte, muito desenvolvida aqui, que atua, por exemplo, na desapropriação do entorno do aeroporto de Guarulhos em 2012. Teve uma desocupação pacífica, foi um caso bem emblemático, virou caso de estudo em vários cursos a respeito de mediação, de conciliação. É algo de que a gente se orgulha muito aqui. Muito do trabalho das varas aqui em Guarulhos é um trabalho de justiça criminal, por conta do tráfico internacional de drogas no aeroporto. Muitos estrangeiros são presos aqui no Fórum de Guarulhos e isso gera problemas de várias ordens, necessidade de intérpretes, que são essenciais no nosso trabalho. E quando esses estrangeiros são soltos, uma certa necessidade de acolhimento desses estrangeiros. Então, a gente desenvolveu um projeto aqui no Núcleo de Cidadania da Justiça Federal de Guarulhos, que se chama PROREST, que é Programa de Ressocialização de Réus Estrangeiros e que basicamente se destina a oferecer um albergue temporário para eles e a expedição de documentos para eles se tornarem legais enquanto eles estão aqui. Além de Guarulhos, a 19ª Subsessão Judiciária possui competência sobre outros seis municípios da região, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itacoaquecetuba, Mairiporã, Poá e Santa Isabel, totalizando mais de 2 milhões e 300 mil habitantes. E a atividade econômica da cidade, com muitas indústrias, é uma cidade rica, é a 12ª cidade mais rica do Brasil, em termos de população, é a segunda maior população do Estado. Além disso, possui o maior aeroporto do Brasil e da América do Sul, sendo o segundo mais movimentado da América Latina em número de passageiros transportados. Passam pelo terminal de cargas do aeroporto 42% de toda a carga importada e exportada do país por meio do transporte aéreo. Só em 2018, 305 mil toneladas passaram pelo terminal. Bom, a questão da demanda criminal aqui no aeroporto é bastante alta. A delegacia da Polícia Federal, que está instalada aqui no aeroporto de Guarulhos, é uma das unidades que normalmente tem o maior volume de prisões em flagrante. E isso reflete também ali na Justiça, não só no andamento de processos de réus presos, mas também na questão da audiência de custódia. A instalação da Justiça Federal em Guarulhos, ela acabou não só aproximando a Justiça Federal da população, como dentro da história da Justiça Federal ao longo dos anos, a gente observa ali uma preocupação social muito grande. Essa proximidade do fórum aqui com o aeroporto de Guarulhos, para nós é muito importante, porque isso nos agiliza no trabalho, existe uma sinergia maior. Nós temos aqui, passam pelo menos entre 30 e 40 mil pessoas na alfândega todos os dias. O fórum de Guarulhos possui hoje 125 servidores e 16 juízes federais lotados na unidade. Além disso, são 24 estagiários e 30 prestadores de serviço. Mas uma coisa é importante salientar, ressaltar que logo na segunda-feira, no dia, salvo engano, 9 de dezembro de 99, chegou um dos funcionários do fórum estadual, trouxe três caminhonetes, uma de cada vez, né? Três caminhonetes de processo, de processo do Estado, que eram da competência, que passariam a ser da competência da Justiça Federal, e estavam lá esperando para a inauguração. Três caminhonetes de processo. Aí ele pediu, você confere aí esse processo? Falei, assim que a gente conseguir receber, a gente confere para você, né? Estou aqui em Guarulhos desde o início, né? De 99, desde a inauguração, né? Na terceira vara, até hoje, né? Não mudei até hoje. É um desafio, né? Estar aqui, né? Porque, particularmente em relação à minha vara, são 35 mil processos, né? E são 12 servidores tocando isso. É um desafio, mas a gente... Estamos no desafio, aceitamos o desafio e estamos aqui até hoje. Algo presente na Justiça foi o companheirismo e as amizades e o empenho de todos aqueles envolvidos, sejam os magistrados, os servidores, os estagiários. Isso fez com que a gente chegasse a esses 20 anos e podermos afirmar que colhemos bons frutos. Não só com os servidores, mas com as partes, acho que mudou muito, muito. De que forma? Mais humano. Mais humano. Os juízes e os servidores que estão aqui, naturalmente, são juízes e servidores que não têm medo de serviço, não têm medo de trabalhar duro. É uma referência de currículo lá fora, você dizer que passou pela Justiça Federal de Guarulhos. Então, em primeiro lugar, seria uma mensagem de agradecimento. Em segundo lugar, uma mensagem de que continuem com o bom trabalho, porque o bom trabalho gera essa expectativa. Os bons, eles sempre carregam esse peso. Então, os nossos servidores carregam essa expectativa de que sempre o serviço aqui vai ser muito bem feito. As coisas funcionam bem hoje em Guarulhos. As coisas estão relativamente bem organizadas dentro daquilo que é possível. E isso não é algo que poderia ser feito se não fosse o empenho de cada um dos servidores, de cada um dos juízes, mesmo dos terceirizados que estão trabalhando ali no dia a dia do Fórum de Guarulhos. Eu gostaria de parabenizar a todos os juízes, servidores da subseção de Guarulhos, por todos os juízes, servidores que já passaram em construir essa grande subseção. Meus parabéns, felicitando a todos pelo brilhante trabalho executado ao longo desses anos. Desejamos que continuem sempre trabalhando e produzindo e motivados com a permanência naquele Fórum de Tamanha Importância.